Fala aí meus amigos, mais uma vez eu aqui de volta, né, o Jack, sempre gravando o vídeo dos aparelhos AIVA E a partir de agora eu vou fazer o vídeo aí do AIVA V3000 aí tocando aí, né, área aberta Vamos ver como ele vai se sair Vamos ver A CIDADE NO BRASIL Fala aí 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 Ministra, União, Reggae propõe, junto com o Didier Renan e com o Choke 22. Quando vem bater de frente, o bagulho pega estreito, Leandro Boda quando vem com seu Alde preto. Diário 19, Reggae passa desfimando, volta redonda toda vara, quando o Alde tá tocando. 2, Tornadão de 15 e mais 2 de 18, 4 de 405 cai e o bagulho fica doido. Concorrência não bate de frente, nem chega aos nossos pés, ganha um tonho e se pega, foi a moda Ultra Bass. Ultra Bass, 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 Ultra Bass. 2, Tornadão de 15 e mais 2 de 19, 4 de 405 milhões. 3, Tornadão de 15 e mais 3 de 18, 4 de 406 milhões. 3, Tornadão de 15 e mais 3 de 18, 5 de 22,00 blockchain. 4, Tornadão de 15 e mais 3 de 18, 9 de 15 e mais 3 de 18, 5 de 20, 309 mil reais. Sou meu grupo no Igaraga O som automotivo É pra gente tirar onda O Travessa é a melhor loja Que tem volta redonda O Leandro é sinistra A união ele propôs Junto com o DJ Renan E com o Choke 22 Quando vir bater de frente O bagulho fica estreito O Leandro voando Quando vem com seu áudio preto Diário 19 Ele passa desfilando Volta redonda toda para Quando o áudio tá tocando Dois tornadão de 15 E mais dois de 18 4D 406 Cai o bagulho Fica doido Concorrência do bate de frente Nem chega aos nossos pés Quem montou esse pé Foi a loja Ultra Bass Ultra Bass Ultra Bass Ultra Bass Ultra Bass Beleza É isso daí NSX Aiva V3000 Vou ficando por aqui E até no próximo vídeo Em breve O Philips Fui Abraço a todos Tchau 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 Obrigado.